Rocket Arena vem com uma proposta de ser um multiplayer focado na diversão, rápido e que só usa o Rocket Launchers como armas. Algumas semanas atrás a EA me convidou pra passar algumas horas jogando Rocket Arena e nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho do jogo e da minha experiência com ele. E eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente na edição, eu vou deixar trechos bem longos e sem editar das partidas pra vocês terem uma boa ideia aí de ritmo e tudo mais. Em Rocket Arena os foguetes, que são os rockets do Rocket Launcher, são o coração do jogo, não só como arma, mas também são essenciais na movimentação. Você usa a arma também pra pular mais alto e escalar paredes, o que combinado com o design dos mapas faz todas as partidas serem extremamente verticais. Mas ninguém fica no chão por muito tempo e quase todos os mapas que eu experimentei tem vários níveis, várias plataformas e muitos precipícios pra você escalar de volta com o seu Rocket Launcher. Se você tiver habilidade pra isso, eu não tive. Sempre que aparece um jogo multiplayer competitivo, assim, com personagens, né, a galera já começa a falar que é cópia de Overwatch. Mas calma lá, né, heróis com habilidades são só uma parte dos jogos e pra mim Rocket Arena só tem isso em comum com Overwatch mesmo. A movimentação pelos mapas é muito diferente, os heróis, que em português tá sendo traduzido pra desafiantes, tem habilidades em menor quantidade, todos tem foguetes e a dinâmica das partidas é bem mais for fun e rápida. O game não tem morte, por exemplo, o que acontece é você ser jogado pra fora da arena e voltar pra ela voando logo depois. Como eu falei, esse é um jogo extremamente vertical. É bom destacar isso quantas vezes for necessário. No lançamento, o game vai ter quatro modos de jogo PVP e um modo PVE e a gente conseguiu testar três dos PVPs e todos eles são três versus três. Eu vou falar o nome dos modos em português, mas também em inglês, pra caso eles mudem a tradução aí no lançamento do jogo, vocês consigam se localizar. Então tem o Knockout ou Knockout, que é o modo mais competitivo e o principal do jogo é praticamente um Team Deathmatch, mas como ninguém morre, o objetivo é jogar os adversários pra fora da arena. Rocket Ball ou Foguete Ball, que o objetivo é pegar uma bola e fazer cestas. E o Treasure Hunt ou Caça ao Tesouro, que você captura um tesouro e coleta moedas no mapa. Apesar do Knockout ser o modo que os devs querem que seja o principal do jogo, foi o que eu achei menos inspirado. O Rocket Ball e o Treasure Hunt são muito mais criativos e oferecem algo diferente em um multiplayer competitivo. Não que o Knockout seja uma porcaria completa, mas é mais interessante quando você tem que lidar com os foguetes na sua cara, enquanto tenta juntar moedas ou fazer cestas, do que esse ser o seu único objetivo no jogo. O quarto modo, que não estava disponível nos testes, mas vai estar no lançamento, é o Mega Rocket, que é de captura de áreas no mapa. Os desafiantes são bem variados, inclusive os foguetes de cada um se comportam de um jeito diferente. Mas pra ser sincera, nas horas que eu joguei não deu pra pegar muito bem essas sutilezas de cada personagem. E eu acabava jogando com todos eles da mesma forma, o que pode explicar o fato de eu ter perdido todas as partidas que eu joguei. O que eu não tenho muita certeza é se eles estavam bem balanceados durante os nossos testes. Eu tive a impressão de que alguns, como a Heavy, por exemplo, era bem mais OP do que os outros. Eu perguntei pros devs sobre a dificuldade de balancear os personagens pra que todos eles funcionem nos quatro modos de jogo. E me pareceu que eles vão meio que aceitar o fato de que alguns desafiantes ou combinação de desafiantes vão funcionar melhor em um modo do que no outro. Eles também comentaram do uso dos artefatos, que fazem parte da build do personagem, e que mudar esses artefatos dependendo do modo de jogo é uma forma de dar uma ajustada no desafiante pra cada partida. E esse é um ponto que me preocupa no jogo, e eu não sei se a resposta dos devs esclareceu a questão. Porque pra um jogo multiplayer competitivo, o balanceamento entre os diferentes personagens é essencial, e eu sempre me questiono se é realmente possível balancear um grupo de personagens pra que ele funcione de forma perfeita em modos de jogo tão diferentes. Bom, eu espero que Rocket Arena consiga encontrar esse balanço e não acabe sacrificando um modo em função dos outros. Outro questionamento meu pros devs foi em relação à combinação de mapas e modos. O jogo vai ter 10 mapas no lançamento, e eu queria saber se todos os modos iam poder ser jogados em todos os mapas. Segundo os devs, eles construíram todos os mapas pra funcionar com todos os modos, porque aí os jogadores podem criar as combinações que eles quiserem nas partidas privadas. Mas pra partidas ranqueadas e sociais, vão ter combinações cuidadosamente montadas por eles, e que podem e vão ser atualizadas em função do feedback dos jogadores. Eu confesso que Rocket Arena não é muito meu estilo de jogo, os multiplayer competitivos que eu jogo são muito específicos, ou seja, League of Legends. O que eu posso dizer é que a desenvolvedora Final Strike, ela tá criando um jogo que tem um conceito muito bem definido, eu acho isso ótimo, e ela também tá se esforçando pra criar uma lore, uma história pra aqueles personagens, criar um universo em volta de Rocket Arena. Durante os testes, teve muita gente que viciou no jogo, e outros que, como eu, acabaram não voltando pra ele depois que os testes terminaram. Se esse é o tipo de jogo que vai apertar o seu botãozinho do multiplayer, fica de olho nele, apesar de que eu acho que 150 reais é um pouquinho caro. Mas ele é um jogo que tá sendo feito com muita dedicação, isso ficou muito claro no trabalho da Final Strike, ele tem uma proposta diferente, e só o tempo vai dizer o espaço que ele vai conseguir ocupar nos multiplayer competitivos. Rocket Arena chega no dia 14 de julho pra PC, Xbox One e Playstation 4. Bom pessoal, então esse foi o meu vídeo com as minhas aí primeiras impressões, a minha experiência jogando uma fase de testes de Rocket Arena, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de clicar em gostei, de se inscrever aqui no canal e fazer todo o resto, o link tudo na descrição, vocês já sabem, né? Muito obrigada por assistirem e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!